Olá, meu povo! Todo mundo, beleza? Hoje nós temos um passo a passo aqui bem bacana. Vamos pintar flor e maçã acompanhando esse mesmo projetinho aqui. Então, vem comigo. De forma bem prática, nós vamos começar essa florzinha. Eu tô usando aqui o azul celeste e vou começar aqui, ó, do miolinho pra cima, espalhando bem a tinta. Convido você a se inscrever aqui no meu canal. Quero te dizer que você vai ter a chance, a oportunidade de aprender muitas pinturas de forma bem simples, bem descomplicada, facinho e bem bonitas. Então, se você está passando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se já é inscrito, minha gratidão por estar me acompanhando, apoiando o meu trabalho. E se ainda não é, aproveite agora. Enquanto você ver essa pinturinha, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. E vai estar acompanhando todas as novidades que você... que eu vou postando aqui. Primeira parte aqui, preencher com o azul, perceba que eu não cheguei completamente até o final do risco. Então, agora eu vou usar o branco e venho fazendo minhas pétalas de cima pra dentro, ó. Bem em cima e trago pra dentro do azul, puxando bem a tinta. Vou lá em cima e venho trazendo aqui pra dentro, esfumando muito bem. Eu indico você assistir também aqui as aulas de pintura para rosas, de rosas pra iniciantes. Então, você que quer aprender a pintar rosas, aqui no meu canal, você vai encontrar alguns vídeos que eu tenho ensinando você a pintar rosas. Super fáceis também de você fazer. Pintura de tulipas, de copos de leite, então tem uma infinidade de opções pra você aprender. Olha, gente, a gente tem que ter todo o cuidado aqui pra você acompanhar o mesmo movimento da sua florzinha, do seu desenho. Então, no mesmo sentido que está o seu desenho, você vem trabalhando com o seu pincel, ó. Dando essas voltinhas. E vem acompanhando o mesmo formatozinho do risco. Porque se você fizer no sentido contrário, vai perder o sentido da sua flor. Então, você faz exatamente em cima do seu risco. E aí, depois, vem descendo, espalhando pra dentro da florzinha. E vai ficando aí essa belezura. Vocês estão... Dá pra perceber que já tem outras pintadas. Tenho adiantado um pouquinho pra que os vídeos não fiquem muito longos. É muito importante que você assista o vídeo completo. Porque você vai ter dicas durante a pintura que vão facilitar o seu desenvolvimento. Então, aqui a gente vai retocando onde precisa de mais um pouquinho de tinta. Estou trabalhando com o pincel número 10. Pintando o tecido oxford. Então, essa primeira parte da florzinha está pronta. Nós vamos deixar ela descansar um pouquinho. E vamos adiantar um pouco aqui na nossa maçã. Então, o meu projeto aqui no canal é fazer vídeos práticos. Mas que você possa aprender muito bem a pintura. E que não sejam tão demorados. Pra que vocês tenham tempo de... De ver as aulas, né? Completinhas. De forma, assim, satisfatória. Por isso, eu peço a você que se inscreva. Não esquece de se inscrever e deixar o seu joinha aí no canal. Pra essa maçãzinha aqui, eu vou usar primeiro o amarelo ouro. Então, eu vou dar uma mesclada nela. Resolva aqui o amarelo ouro, espalhando bem. Principalmente na parte de cima. Então, você percebe aqui que é um processo bem prático, né? Agora, eu venho com o vermelho. Vermelho vivo. E venho bem em cima do risco, ó. Em cima mesmo do risco da minha maçã. E aí, jogo a tinta pra dentro. E aí, eu vou dar uma tinta pra dentro. Então, você que tem vontade de aprender a pintar. Mas, fica se limitando, se colocando incapaz. Eu quero convidar você a se motivar. Acompanhe as minhas aulas aqui. Você vai perceber que, de forma muito simples, você vai se desenvolver. Marta da pintura. Tem muitas opções aqui no meu canal de pinturas que, certamente, você vai se identificar. Agora, eu vou usar o vinho. Perceba que aqui embaixo, eu não encostei o vermelho. Justamente porque eu venho agora com o vinho, ó. Pegando bem aqui, no pezinho da nossa flor. E jogando pra cima. Vou umedecer um pouquinho aqui no clareador. Pra facilitar o deslize do meu pincel. Estou trabalhando o tecido oxford. Então, a gente sempre... É bom dar uma... Ajudinho com o clareador. Porque facilita que o pincel deslize melhor. O oxford é um tecido um pouco seco. Então, aqui você já fez a primeira base da sua maçã. Então, uma dica muito importante que eu quero deixar pra você. Não deixe que a sua mistura de tinta fique assim, visível, como eu parei aqui, ó. Isso é muito importante a gente observar quando tá pintando. Pra que não fique uma marca na nossa divisão. Então, agora nós vamos trabalhar os detalhes, olha. Eu venho lá de cima com o vermelho. E vou trazer pra cima do vinho. Jogando bem o pincel. Pra que essa tinta fique bem unida. Você vai ver uma mistura de cores. Mas de forma que ela fique bem unida. Dando assim todo... É... Um efeito legal na pintura. E agora, novamente o vinho. Só que agora eu vou usar o pincel sempre aqui, ó. Nesse movimento. Pra que fique mesmo riscadinho aqui. Porque a parte de baixo da nossa maçã. E assim você vai trazendo. Uma maçã... Tem essa forminha aqui arredondada. Olha. Faz o mesmo movimento... Do desenho. Então, aqui a gente vai trabalhando nesse sentido. Perceba que tem essa... Decidinha aqui na maçã. Eu vou usar a corvinha novamente, ó. Pra fazer este movimentozinho aqui. E vou jogar ele sempre espalhando um pouco. Agora, eu venho com o branco. E bem embaixo aqui do vinho. Eu vou fazer o mesmo... Trabalhozinho aqui, ó. E agora, nós vamos espalhar esse branco, descendo ele no sentido do vinho. Então, a gente vai trabalhando esse aqui. Vamos fazendo assim os efeitos da nossa maçã ficarem bem legais. Vou usar o amarelo ouro. E nessa partezinha aqui de cima, eu vou fazer um pequeno reflexozinho aqui com ele, ó. Também nesse ladinho aqui, entre o branco, eu vou fazer umas nuances aqui, ó. Então, está ficando aqui bem legal a nossa maçã. Estou espalhando aqui o branco. Pra que não fique tinta acumulada. Agora, eu vou usar a cor sépia. E vou fazer aqui, ó. Os talinhos de dentro aqui do fundinho da maçã. Esse talinho da maçã, eu vou usar um pouquinho de branco. Com o mesmo pincelzinho sépia que eu estou trabalhando. E venho agora aqui usando o sépia por fora. E vou trazendo ele pra cá. Então, você pode também compartilhar esse vídeo. Pra que outras pessoas tenham acesso a uma aula gratuita. E fácil pra se desenvolver. Uma variedadezinha aqui com o branco. Agora, eu vou fazer aqui com vocês. Essa gotinha que a gente tem feito sempre aqui, ó. De forma bem simples. Vou pegar o vinho. E vou fazer aqui, olha só. Tipo uma... Uma meia lua, mais ou menos, ó. Pra cima. Um pouquinho. E vou fazer agora de cima pra baixo. E vou dar uma jogadinha aqui pra cima. Levemente. Vou puxar aqui um pouquinho. Então, eu vou limpar o meu pincel. Venho no branco. E aqui, olha. De cima pra baixo. Eu vou trazer... O meu branco misturando aqui. Dá uma limpadinha. Dá um leves toquezinho aqui. E um pinguinho aqui a gente vai fazer pra dar... Um toquezinho mais iluminado nela. Então, esse é um jeitinho super fácil... De você fazer essa gotinha. E ela espalhou. Agora a gente vem retocar aqui a nossa maçã nas laterais. Usando o vermelho. E um pouquinho de vinho. Um pouquinho mesmo. Nessa parte de cima do mesmo jeito. Então, é muito fácil. Qualquer pessoa pode desenvolver essa pinturinha aqui. Acompanha o passo a passo direitinho. Tenho muito prazer de preparar essas videoaulas práticas, bem simples. Pra ajudar vocês a desenvolver também. Então, é muito importante que você se inscreva. Então, aqui a gente vai vendo a nossa maçãzinha ficando pronta. Vamos fazer aqui as misturinhas de cores, né? Dando os nossos detalhes. Basta apenas um pouquinho de paciência e o nosso trabalho fica muito bacana. Então, agora eu quero fazer com vocês esse miolinho da flor. Já tenho aqui os outros prontos, mas esse aqui eu deixei pra fazer junto. Vou usar o amarelo-limão. Preencho aqui o espaço. Logo em seguida eu já uso o amarelo-ouro. Agora, venho com o caramelo. Com pouquíssima tinta aqui no pincel, eu vou fazer aqui essa meia luzinha que a gente tem no meio da flor. Então, aqui eu dou uma jogadinha pra cima. Tô usando aqui o pincelzinho número 6. Vou usar o sépia. Esse é um processo que só requer um pouquinho de cuidado. Bem pouquinha tinta mesmo aqui, ó. E em cima do caramelo eu vou escurecer um pouquinho e jogar aqui mais pra cima. Tá ficando já o jeitinho aqui do nosso miolinho, né? Escurecendo aqui a parte de cima. Novamente o caramelo. E eu vou vir aqui, ó. Mais ou menos da metade. De um lado para a metade do outro lado. E lentamente eu vou espalhar um pouquinho essa tinta. Não vou encostar, vou apenas espalhar um pouco. Agora o branco. Um detalhe importante. Eu não vou aqui puxar a tinta. Eu vou colocar ela bem no cantinho, ó. Perceba que eu estou mesmo colocando o pincel com o branco em cima ou por baixo mesmo aqui do sépia. E agora aqui na parte de cima. Lá em cima mesmo. Veja aí que belezura que está ficando a nossa florzinha, né? E aqui bem por baixo eu vou dar uma leve... Umas leves batidinhas com o branco aqui, ó. Então agora eu novamente volto com o sépia. E aqui por baixo do caramelo. Lentamente, com um pouquinho de tinta e bastante cuidado eu venho acompanhando, olha. Escurecer um pouquinho aqui o meu, bem no fundo mesmo do nosso miolinho. Então é bem prático de fazer esse processo. E agora com o fiozinho de sépia eu vou puxar um pouquinho aqui, ó. Mais fininho que você puder. Eu estou usando o pincelzinho número 6. Se você tem mais facilidade com o pincelzinho mais estreito, então use o que lhe der mais praticidade aí no seu trabalho. Então aqui está prontinha mais uma das nossas pinturas. Você percebe aqui que já está feita algumas maçãs, outras flores. Já tinha um sombreadozinho aqui. Fazer aqui uma florzinha pequenininha para preencher um pouco esse espaço, usando apenas o branco. Essas mini flores, tem bastantes vídeos meus aqui no canal já com o passo a passo dessas mini flores que não tem dificuldade nenhuma para você fazer. Então meus amores, aqui está mais um trabalhinho para inspirar você a se desenvolver aqui muito legal, de forma bem prática e bem rapidinha. Uma pinturinha muito linda, olha só. Beleza, né? Então deixa aí a sua curtidinha, o seu comentário e se inscreve aqui no canal para que você sempre possa estar aproveitando cada vídeo que for postado. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.